O que aconteceu? Me aconteceu isso aqui, tá gente? Tchau, não se esqueça! Eu estou procurando! Eu sempre ouvi sobre o grande range de ingredientes que você encontra em Mondstadt, e parece que é verdade! Não, eu sou um chef! Um chef em uma missão para encontrar ingredientes raros e exóticos de todos os corpos do mundo! Meu nome é Xiangling, eu sou de Liyue, e você? Olá, meu nome é Paimon! Paimon! Por que você me olhe assim? Que criatura exótica! É comida? Que desculpa! Você não pode comer se fosse seu amigo! Você parece um bom amigo! Eu tenho um amigo também chamado Gova! Isso não é o nome do Liyue? Você quer um bebê? both a bebê e o meu amigo tem um lugar especial no meu coração! De qualquer forma, você pode fazer uma pesquisa para mim? Há muitos jogos aqui que seria incrível para comer com você! Eu não consigo encontrar nada para salvar minha vida, e eu não quero perder! Isso parece um meio de uma pesquisa! Eu vou te dar uma pesquisa! Eu não consigo encontrar uma pesquisa para o seu seu coração! Oh, and I wonder how well it goes with some condensate. Haimon thinks she's forgotten about us. Uh, sorry. I got all excited thinking about new recipes. As promised, a tasty snack. Go on, try it. And tell me what you think. Are we your food testers now? Oh gosh, this is delicious. Can you tell us how to make it? Hmm, sure. The only thing is that I haven't written down the recipe yet. Hmm. I got it. I'll make another one now so you can watch. I'm sure you'll pick it up straight away. This seems pretty hard to make. It'll take more than that to learn how to make it. And we don't have a frying pan or any condensate. Come on, it's a good one. We should cook the glass of stone and cook using a cup of tea. It's a good one. I'm sure you can build a stove from rocks. Use dry grass for kindling, twigs for firewood. Sweet flowers will do for sugar. As for salt, I found a load of rock salt in a cave the other day. There's still plenty left. I just can't help myself when there's a chance to try something new. But I can't exactly bring my whole kitchen with me every time I leave the house either. Give me a second while I get everything ready. Hey! What do you think? This is the boar's natural habitat. You can't hunt them here. You'll send them all running. We hunters know better than to kill the chicken to get at the egg. Oh, I get it. The freshest, best quality meat comes from free-range boars that grow up in the environment nature intended for them. If they all ran off, it would be a major blow to gastronomy. No, to all mankind! I'm sorry. I got excited and didn't think of the impact we'd have. You should apologize to Draf. As our leader, he always stresses the importance of respecting the rules of the hunt. I'm afraid he is very upset right now. I made a mistake, and I should go and apologize. Thanks, guys. I'll cook up some more tasty snacks for you once this is over. Okay, don't worry. Paimon will remember even if you forget. Draf ought to be in Springvale. Let's go! Beleza. Beleza. Então, eu ia falando aqui, porque tem uma reclamação sobre o Genshin, que é o seguinte. Essa missão aqui, ela tem aqui a história dela, os acontecimentos dela e tal. Só que ela continua num evento que teve de culinária. Onde você tinha que ajudar a Shanlin a cozinhar e tal. Vocês vão ver lá, tem todo um rolê ali de acontecimentos e tal. E aí, é... Fica perdido um monte de coisa em esses eventos, cara. Tipo, nesse começo aqui, no começo do jogo, teve um evento de... das estrelas. Das estrelas cadentes. Que a galera de Leeu ficou doente por causa da estrela cadente e tal. Eu não consigo subir uma parede, cara. E aí, esse evento das estrelas foi isso pro Beleleu, né? E ele é parte importante da história. Que é nele que a gente tem a aparição do Scaramouche. Pela primeira vez que nós temos um pouco da história da Mona. Que a Mona, ela é desenvolvida nesse evento. 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 É, isso não funciona. Ah, eu vou meズou uma outra história, mas depois nós vamos pegar. É, eu vou meズou, Beleu, 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 Beleu. Quero ver pra fazer o abismo com esses bonecos broxa. Desculpe, Sr. Traf. Isso foi minha culpa. Eu ouvi a história toda, e agora que você está aqui em pessoa... Oh, ele vai deixar ela ter. Por favor, me ajuda a promover minha carne. Desculpe se eu fosse um pouco brato. Deixe me explicar. Springvale tem construído sua reputação em produtos de quente de quente, mas essa reputação ainda está limitada a Mondstadt. Quando eu ouvi que o grande maestro Xiangling estava em Mondstadt, eu pedi Alan para enviá-lo. Maestro? Você não ouviu? Ela é a pessoa atrás de um restaurante. Aquele restaurante de uma-of-a-kind em Liyue Harbor. Deixa eu falar um negócio que traduzir errado não é mestre, tá? Não é mestre. É bistrô, né? É gastrônomo. Que é a palavra correta na tradução, tá? Que maestro é o bistrô, é o chefe do restaurante. No Brasil isso não é mestre. O nome disso é gastrônomo. Ele é um mestre em gastronomia. Ou seja, um excelente cozinheiro. Eu vi um errinho de tradução que é cheio nesse jogo. Seu único atitude de ingredientes do ensino está por trás de alguns dos melhores ingredientes em Olhu Liyue. Eles são muito mais ratesados por viajadores, também. Você é muito gentil. Eu só tento comer coisas que são baratas e danos. Com um chef de pesquisa 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 de pesquisa. A nossa reputação se caminharia longe e aberto. Hum, eu não sei. Eu só sempre penso sobre como fazer prontos gostosos. Eu nunca me limito a ingredientes específicos, e eu não sei a primeira coisa sobre promover alguma coisa. Você usa boar meat todo o tempo, de qualquer forma. Eu não sei o que é o problema. O problema é... O que você acha se eu adicionasse um pouco de condensate de slime? Isso... Eu quero dizer, você poderia adicionar algo um pouco mais normal? Não há nada como ingredientes normales para mim. Você pode transformar qualquer coisa em uma delicade se você cook de forma correta. Eu não vou ter que ter a minha criatividade escutada pelos ingredientes que eu posso e não posso usar. A comida que você comece assim é destinada a ser barulhante. Perfeito. Bem, desde que você se sente tão forte sobre isso, esqueça-se. Mas é realmente uma pena. Você sabe, nós vimos para desculpar. Você poderia ser um pouco mais flexível? É uma coisa desculpar, mas é outra coisa totalmente para mudar a forma que eu aproximo de cozinha. Hum, o que é aquele olhão? É maravilhoso! Xanlin como? Vai ser o nosso principal herói aqui, né? Porque não tem outros bonecos melhores. Eu posso ter um gosto de sua delícia de cozinha? Desculpa, eu tenho tomado todas as ordens que eu posso para os próximos dias. O mais rápido que eu pudesse colocar você para sete dias daqui daqui daqui. Isso é ok? Uau! Deve ser delícia se é tão popular. Sim, bom ponto. O que você achou bem, não é um uso para mim. Se eu queria feedback, eu pedi um profissional chefe... Ah, espera aí. Você é... Xanlin? É eu! É realmente você! Bem, eu acho que você sabe o que você está fazendo quando se trata de cozinha carne, então. Como acontece, eu tenho um dos primeiros cortes de cozinha. Então, me diga, como você vai fazer isso? Isso depende do seu limite de cozinha com carne. Com esse corte, eu provavelmente me arrastaria sobre uma caixaاثa com um pouco de salão, uma chão de chão de joão e trombos do brilho. Trombos do brilho do brilho? Mas a massa de excuseira faz o sabor das flores 10 vezes mais forte do que quando se Basically, Dido. Eu se acolheria toda! Eu sei, é isso por isso que é um peito! Nunca eu jamais marinaria o-, brilho do brilho. Eu decidi isso antes. Se você base as pétalas em óleo e então os cozinha com o calor certo e duratão, isso sai da maldade completamente e deixa você com um lindo, frispo topping. Depois, coloque alguns chiles de joiyun crescendo em alta altura, onde a temperatura baixa e temperaturas lhe lenda um únicamente seco. As pétalas absorvem a salteza do sal, a chile, e a umami do steak fresco, e também adicionam um sabor de flor. Isso é pura overkill. Você está indo todo fora nas trimmings e não faz a pena com a carne. Quem quer comer um rosto, quando você pode comer tudo, além do rosto? Uau, 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 stop arguing! Hã! 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 O personagem tem o áudio cortado Ou o diálogo cortado assim no meio Isso daí vai ser Corrigido só em Nazuma Tá gente? E aí o que me incomoda É o seguinte, os caras Não tem uma equipe, com ganhando bilhões Por ano Os caras não tem uma equipe pra ir lá e corrigir essas coisas Sabe? Beleza Eu vou dar uma pausa aqui na missão da Xanlin Tá? Vocês podem ver que ela foi lá na casa do chapéu Tá vendo? Foi lá na casa do chapéu Vou dar uma pausa lá Porque eu já tô do lado Pra gente fazer essa parte da quest principal Aqui Vou pegar isso aqui que eu preciso palpar o bendito Do Kaya Que vai ser o nosso mentim Aqui Beleza Iniciar Não tem outra opção, né? Não tem outros bonecos Preciso de nível 15 Só fazendo essas missão pra gente pegar nível 15 Aqui, ó É... Nesse mapa É troll Demais esse mapa, tá? O que é o que é? Se você moscar, você cai lá pra baixo Se você moscar, você cai lá pra baixo Você não pode ficar moscando Aí Cheiro de baú Eu tentando farmar pra pegar nível E o jogo me trolando Não, não, não Não, não A entire floor's defensa Have been broken How did you guys Know the places I don't know what This guy looks You just One of the 11 Is already a monster Signora When she gets her hands on you She's gonna string you up And torture you When that time comes Don't you dare Say a word about me Did he say Senora? What a strange name Número 8 The 11 Going by the name Senora The fact that the Fatui can run Across the 7 nations Like they do Is entirely because of the 11 We need to act quickly Before she gets wind What's going on Então Uma das coisas Importantes aqui É que os Fatui Vão ser pintados Como o mal encarnado Só que tem uma quest Que mostra Que não é bem isso Tá Quando chegar lá A gente vai fazer essa quest Enquanto não Vamos lá Beleza Se eu bem me lembro É essa daqui Tchau O que vocês estão fazendo aqui? O que? E apenas como... Acho que você pode olhar para a willa de Schnez9. Aqui para jogar com mim? O mais, o mais... Frio! Frio! Frustbite! Blink! Não escapas! Haha, deixe-me amusear a minha espécie. Fique-se! Olhe para mim! Ele diz que a chave está aqui. Vamos tentar outra rua? Isso aqui é um tutorial para você aprender a investigar as coisas no mapa. Eu tenho que deixar a chave que não se tornou. Fique-se! Parece que a gente se tornou essa rua dentro e fora! Mas não tem chave. É hora de se mudar para outra rua. Tem uma chave que não temos tentado. Claro que a chave tem que estar lá Como o jogo não se permite A hora de retribuição Pegue isso A hora de retribuição 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 As músicas que o Bard cê de sua derrota serão tão terríveis, as pessoas de Mondstadt nunca dormirão de novo por os sonhos que eles dão! Grande fala para um cara que ainda se derrubou no final! Chiquinho! É um exímio... músico, né? Da... 1800? 1300? Caramba, agora para lembrar é impossível, mas... Ele é um vilão celista, se eu não me engano ele era... Gente, se você der uma gulgada aí você acha certinho o que que é, mas... A minha memória maravilhosa não vai colaborar, então eu vou ficar devendo! Ok... Desculpa! Apaga aí... Não, não quero... É tão estranho olhar... O quanto de coisa dá para fazer aqui, né? Isso é o que? Vir! Essa quest eu não vou fazer agora não... Eu vou fazer em off lá e tal... Deixa eu ver aqui... Tá... Tem que voltar lá na adega do alvorecer... Então beleza, aí fica mais fácil... Que aí eu posso fazer o desfoder... Beleza... Gente, aqui na verdade dava para cortar o caminho com outro... Um outro personagem, mas... Como a gente não tem... Então vai ter que ser assim na base da... Da caminhada... Deixa eu brinquei com ele, eu acho que vai dar... Pela... 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 Para quem não sabe, tá? O Kaia... Uma das habilidades dele é que o congelado dele dura mais tempo... Esse do R2 aqui... É uma das características do personagem... Pela... Pela... Ah não! Há um segundo do pi... Há um segundo do pi... Jogo desgraçado... Bola de cristal... A gente vai precisar bastante para farmar os artefatos... Então... Eu vou pegando aqui já... Quanto tempo está de vídeo? É, vamos acabar essa quest aqui logo... Aê... Aê... Saudades dos ult... Aê... 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 Eu acho que está na próxima... O que você está procurando ainda? Não, claro que não. Então, como você está tão seguro de você? É só meu estilo. Se eu decidir em frente exatamente como eu ia cobrar algo, não teria um elemento de surpresa para o prédio. Na mesma forma, se eu sabia o que eu estava procurando antes que eu encontrei... Mas... Isso é tão risco. Relax. Essa é como eu comecei com todas as prédios de prédio no restaurante Juanmin. Vamos olhar por aqui. Aqui, eu vou deixar você saber quando eu encontro algo que eu gosto. Aqui, tá? Se eu não me engano, vai ter um... Um teleporte aqui, por aqui. Não lembro se é aqui ou mais pra frente. Aí, eu recomendo vocês só atacarem o Duny, tá? Vem embora. Que eu não tenho ainda, né? Eu não tenho. O ideal é abrir esses bagulho aí quando você já estiver no nível máximo de mundo, que é nos 50, se eu não me engano. Um... Se eu me lembro, é isso aqui que a gente tem que pegar. Tchau. 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 Agora que você mencionou, é um pouco chá cala cala. Procure pode ser um pincel com condições, o que é um chef homogênero que ela é um paladino. Tem certeza que ela vai enviar os ingredientes mais belíssimos. Para ganhar isso, vai ter algo como... ... uma cerveja... Eu vou fazer algumas para você na próxima vez. Você não será despre cohortado quando você a�. Parece meio feio, parece meio nojento Agora nós podemos ir melhorar os bonecos Agora podemos dar ascensão nos bonecos, certo? Nossa Ok E aí, pegamos, beleza Mas ela é lá no começo, lá na lâmpada de crema, que eu já sabia que era para ela E ela aqui, ah, ela ainda não pegou 18 Ela ainda não pegou 18 Ah é, esqueci de comentar isso aqui Veio o Benê Né, veio o Benê E eu não tenho como parar o Benê Porque o meio aqui ó, é um personagem de teste e ele usa o mesmo de outros personagens Já vai ter que entrar em 24 de juízo Foi a única que ele se lembra Já tá daqui Tão aqui ó E aí Tão aqui ó E aí E aí E aí Acho que! O quei aí? Ah! Alguém bate aqui! Vire oacyfeto? O que ou5 que oarése? Passamos do Hiltril Campo aqui! eclope,ciaplace para entrar no C experimento Eu vou você com o ovo! Fique a sua! Vim-Blood! 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 Fique em frente! Vim-Blood! Dendro é meu ovo! Dendro é meu ovo! Dendro é meu ovo! Apenas uma missão é como desfazer uma missão. Ficou faltando aqui Sopa de rabanete De Rabanujo Yes! Rabanujo Pelo menos A A A Pra gente poder... Oh, já dá pra dar 10, vambora! Não! Veio um arco ferrujado! Não! Veio uma arma bosta! Ah, não, velho! Não! Ai, ai, velho! Ah, não, cara! Tanta coisa pra vim, cara! Ah, mano, que tristeza, cara! Eu acredito que você não pode continuar comigo! Não! 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 Ah, finalmente veio a outra! Pronto. Opa, esqueci da Lisa, né? Essa é lança. Acho que lança não vê nenhuma, né? Só vê vagabunda. É, lancinha vagabundinha não dá não. Fica muito esperto que a gente vai pegar todas as armas que tiver direito aí pra gente usar. Porque é o que tem pra hoje. Qualquer arma ganha no jogo pra gente é lucro, cara. Nossa, velho. Precisa de 50 disso aqui pra fazer uma armadura até pegar as bagaça. Ai, ai, ai. Aqui é só o linguiça, vamos cortar. Obrigado. Sim, eu o segui dentro. Isso me frio instantâneo. Quando eu me acordava, eu... Como que eles fazem agora? Eita, parece que é delícia. É isso. Calma. Só uma forma de descobrir. Vamos lá! Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos terminar essa parte aqui. Aí a gente continua no próximo episódio. Vamos,ra! Sim, ó. Tá assim. Caralho! É o deserto é temerente. É perigoso aqui. Os ingredientes não se abracham por muito tempo. Precisamos de ir antes que eles acabem. Ixi, ela é bem o lutador. Parece que procurando para ingredientes precisa mais do que apenas a sorte. Por que você não pode continuar com ela? Preparo de me derrubar. Eu vou chegar em casa. Fulva, pegue eles! Fulva! 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 Apenas não tem a perna sem turno, como uma garota que fez. Ah! 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 Hahaha! Da cima do ardera e na água comprata na tenueira. Ah! stimulus! gayaran! O rádio aqui andando está caindo. Ah, observemos na internet deOre. T have certeza vaihtar. Esse aqui praticamente não usa né então Eu tenho que deixar de pão sem turno Pronto Agora já é o ultimo né Já Finalmente carregou a ult dela Beleza Por que você tem guardado a ult? Por que você tem que fazer isso aqui rapidão Por que você tem que fazer isso aqui rapidão Ah 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 Meu Deus Ah 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 Pegar aqui os recursos E vamos encerrando O episódio de hoje Beleza Agora vai mandar a gente voltar lá na Casa Chapéu Recomendo você não ir lá Por enquanto E eu passo as coisas Que precisam ser upadas Como eu que vou aqui no meu ranking Mas depois eu vou Coisar, beleza, qual a importância aqui De coisa aqui e tudo mais É o seguinte Você tem que chegar no nível 25 Certo Provavelmente você Diferente de mim Já está no AR60 Mas caso você esteja Oh, achei legal Vou Quero Rejogar aqui o game Do começo, ou então, putz, comecei agora Que tal O que eu preciso focar aqui Nesse começo Aqui você vai ter alguns itens Que são muito importantes Protótipo de arma Tudo mais Arme é ruim de fazer no começo Então pega aqui A lembrança do vento Porque aí você consegue Usar a sua protagonista Um pouquinho melhor Ela já vai ter aí O C1 Para puxar mais longe Com Esse daqui Aumenta a distância Ok Com o tempo Nós vamos liberar O ataque dela Cortando que solta vento Que é essa habilidade aqui É esse talento aqui Ok Mas a gente precisa alcançar A ascensão nível 1 Que é a que nós liberamos agora Por causa que o item Só pega por nível de mundo Tá É um item exclusivo Que só pega por nível de mundo Ok Então para o próximo episódio Eu provavelmente Já vou ter juntado Dos outros 6 Fragmentos aqui Por que? Tá É Eu tenho aqui a A Noelle Para chegar no 20 E passar Certo? É ele A Lisa Certo? Então Temos aí alguns personagens Para poder Opa E a Lisa Aqui Lisa Aí você vai falar assim Ué, mas Mesmo se você Upar esses personagens Esses dois aqui Ainda vai ficar faltando É Três Né Então O que que Dá para mim fazer Tem essas missões aqui Tá Missões de mundo Que dá para fazer Aqui Né Eu posso entregar aqui Os Anemóculos E pegar É Mais estamina Que é importante Tá Mais estamina Aqui Que é importante Muito importante Falar real mesmo E qual que é o grande Segredo aqui Para você conseguir Fazer as coisas Tá Forjando a arma Vocês estão vendo aí Que eu ganho uns negócios E tudo mais Mas nada muito útil Né Pelo menos por enquanto Mas Aqui Certo Cadê Aqui Tá Ó Quando eu chegar no nível 20 Eu vou liberar aqui Certo E aí no nível 20 Eu posso pegar Três Personagens Fazendo aquilo ali Três Tá E no 25 Vem mais dois Então aí com eles Eu já consigo fazer Ascensão 1 E pegar mais 10 Então eu vou fazer isso em off Fiquei no próximo episódio Que é semana que vem Falou Valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau